Bom dia, boa tarde e boa noite meu povo, quem fala aqui é seu amigo Oswaldo São Paulo e direto para o canal R Santos, meus amigos que Deus proteja todos nós vamos falar de moeda do real, vamos falar de 1 real 1994 Frodecunho nessa qualidade olha bem meu amigo, preste bem atenção, 1 real 1994 é a peça mais falsificada das moedas do real não existe peça mais falsificada do que essa, e quem não tem oportunidade de ver, está aqui 1 real 1994 Frodecunho, está aqui, meus amigos e minhas amigas, vamos continuar com as moedas do real 1.998 Frodecunho, 50 centavos, ela tem uma diferença das outras moedas, porque essa moeda aqui é de níquel não é de aço, ela é de níquel, o material dela é mais maleável, ele amassa com mais facilidade olha que belezura, essa é a 98 Frodecunho, Oswaldo quanto você pede nessa 98 Frodecunho? eu peço 150 reais olha aqui meus amigos, 25 centavos, 1.999 Frodecunho olha que peça espetacular aqui é Oswaldo São Paulo e direto para o canal R Santos, olha que coisa linda meus amigos, vamos continuar com esse vídeo 10 centavos, 1.998 olha que coisa linda olha, que belezura vamos continuar meu povo, vamos continuar 10 centavos Frodecunho 10 centavos, falo, 10 centavos, falo, olha que coisa linda que coisa mais maravilhosa, 10 centavos olha só 25 centavos Frodecunho está bem guardada, está bem conservada, olha como brilha 25 centavos Frodecunho, não acabou não aqui ó meu povo, 10 centavos Frodecunho, está bem guardadinha, bem conservada e vamos falar na data real não é a 99, não é, é essa belezura aqui meus amigos olha como brilha, 2.012, 5 centavos 50 centavos sem o zero é, Oswaldo você tem 50 centavos sem o zero? tem, tem, está aqui meus amigos, está aqui 50 centavos sem o zero eu quero que vocês reparem bem nessa qualidade dessa moeda olha, a moeda que tem mais detalhes no plano real é 50 centavos, você pode abrir o sachê vocês vão ver, a metade das moedas estão todas com risco todas machucadas, por quê? é uma moeda pesada e vem 50 no sachê a de 2019 com a letra A, vem 100 moedas então para você achar uma moeda nessa qualidade aqui é muito difícil fora de uma eu tenho outra aqui ó vamos mostrar aqui uma, aqui duas, eu vou abrir o vídeo 3 e 4 moedas são 4 moedas 4 moedas, olha aqui como eu conservo as moedas todas flor de cunho quem fala aqui meus amigos é seu amigo Oswaldo São Paulo e direto para o canal R Santos com moedas flor de cunho o